Boa tarde, obrigado pela vossa presença, aos colegas, aos colegas também do exterior aqui do Arquivo Nacional. Boa tarde. Esta iniciativa, hoje, sobre a documentação do Ministério do Reino, vem na sequência de todas as outras que têm ocorrido praticamente nos últimos dois anos, em que se tem tentado divulgar a documentação do Arquivo Nacional e, concretamente, a documentação de determinados fundos, seja o Ministério dos Gócitos e da Justiça, seja o Secretariado Nacional de Informação, a Polícia Política, a PIDE, portanto, têm sido feitas um conjunto de iniciativas e o Ministério do Reino vem nessa sequência. O fundo do Ministério do Reino, em termos pessoais, diz-me muito, em termos da minha vivência aqui no Arquivo Nacional, porque eu estive a trabalhar praticamente dois anos, dois anos e meio com esta documentação. Vocês vão perceber que ela não entrou aqui de uma só vez, ela foi entrando aqui aos bochechos e, quando eu digo entrando, ela começou por entrar ainda no Arquivo Nacional, lá embaixo em São Bento, e foi aí que eu tomei o primeiro contacto o Ministério do Reino, aí do ponto de vista braçal. Portanto, nessa altura, na altura da transferência, portanto, em 89-90, um dos fundos foi o Ministério do Reino, que tive o gosto, o gosto, para além de outros fundos, de carregar e de os transportar aqui para o Campo Grande. Mal sabia eu que, anos mais tarde, eu me dedicaria a fazer a descrição dessa própria documentação. É o fundo, pode-se dizer, mais, mais, de maior dimensão aqui do Arquivo Nacional. Sem contar com a Polícia Política, com as suas várias delegações, que, em termos, vocês não estão a visualizar, mas que, em termos de depósito, abrange praticamente um depósito inteiro, o Ministério do Reino, como fundo e como instituição, aglutina praticamente uma parte, meia parte de um depósito. Portanto, é, olá Rosa, portanto, é, sem dúvida, o fundo com mais, com mais, com mais documentação no Arquivo Nacional. Portanto, aquilo que eu vos vou aqui, mais ou menos, esplanar, é, em termos, em termos muito gerais, uma breve explanação da história institucional do Ministério do Reino, desde a sua criação em 1636, com Dom João V, até ao seu, ao seu, ao seu, ao fim dar, em 1910, com a Revolução Republicana, do 5 de Outubro, e que passa depois a ter a designação do Ministério do Interior, e depois do Ministério do Interior, aquilo que nós hoje conhecemos como Ministério da Administração Interna. Portanto, há um contínuo, de 1636 até hoje, onde as designações se alteram, mas algumas das competências, nós vamos perceber, ainda se mantém, até aos dias de hoje. E se quiser falar também, também muito sinteticamente, da história custodial da documentação do Ministério do Reino, como é que ela entrou aqui, quais foram as fases em que ela entrou, e vão perceber que foi bastante, bastante turbulento, até se encerrar o ciclo do Ministério do Reino, já nos finais do século XX, basicamente entre 1998 e 1999. Conteúdos, também é uma imensidão, portanto, vai ser um breve resumo dos conteúdos e das competências do Ministério do Reino. Uma parte em que nós, em que vos falarei de como acelerar a documentação do Ministério do Reino aqui existente, e aqui, nas suas duas vertentes externas e internas, temos instrumentos de recuperação chamados externos, que são aqueles que foram criados por nós hoje em dia, enquanto arquivistas, ou hoje em dia, ou por outros arquivistas, e os instrumentos de recuperação de informação internos na sequência do próprio trabalho administrativo do Ministério do Reino, que é algo que é pouco trabalhado pelos investigadores e pelo cidadão que aqui chega ao Arquivo Nacional. A relação da documentação do Ministério do Reino com outros fundos documentais, que é também, como devem imaginar, uma imensidão, e, por outro lado, algumas outras instituições com documentação relativa ao Ministério do Reino. Iremos, basicamente, falar nisto. Em termos muito sintéticos, a história institucional do Ministério do Reino, ela é criada, a Cedaria de Estado e Negócios do Reino, é criada em 1786, por D. João V. A Cedaria de Estado e Negócios do Reino, portanto, há a criação da Secretaria de Estado e de outras duas secretarias, a Secretaria de Estado e Negócios da Guerra e a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, portanto, há a criação da Secretaria de Estado e de outras duas secretarias, ultramarinos e dos estrangeiros, e esta Secretaria de Estado vai herdar as anteriores secretarias existentes do século XVII, as Secretarias das Mercês e outras secretarias, cuja documentação, grande parte dela, tal como a do Reino entre 1936 e 1955, veio a ser destruída com o terremoto de 1855. Depois, ao longo da sua vigência, a Secretaria de Estado e Negócios do Reino, que tinha um conjunto de competências bastante lato, bastante diverso, e nós iremos ver algumas dessas competências, vai perdendo aos poucos e poucos algumas dessas competências com a criação de outras secretarias de Estado. É o caso da criação formal, em 1788, da Secretaria de Estado e Negócios da Fazenda. Eu como digo formal é porque ela formalmente foi criada em 1788, mas na prática, só em 1812 é que ela realmente começa a vigorar. Em 1821, após a Revolução Liberal, temos a criação da Secretaria de Estado e Negócios e Negócios da Justiça, e portanto, todas as competências, todas as competências de caráter fazendário, passam a partir daqui para estar na órbita da Secretaria de Estado e Negócios da Fazenda, tal como, com a criação da Secretaria de Estado e Negócios da Justiça, toda a componente de caráter eclesiástico e judicial, passam para a órbita desta Secretaria. Portanto, o Ministério do Reino vai, aos poucos e poucos, diminuindo o leque das suas competências. Até que, em 1852, a criação da Secretaria de Estado das Obras Públicas, Comércio e Indústria, mais um conjunto de competências relacionadas com as obras públicas, com a agricultura, com o comércio, saem também da alçada do Ministério do Reino. Vai encolhendo cada vez mais. Em 1870, 1890 e 1893, há uma criação também bastante diminuta no tempo em termos da criação do Ministério da Instrução Pública. Em 1870, com a criação do Ministério da Instrução Pública, por cerca de seis meses, e uma das figuras preponderantes para a criação do Ministério é o Saldanha. Depois, passados em setembro ou em outubro de 1870, a parte da Instrução Pública volta novamente ao Ministério do Reino. Para, em 1890, até 1893, ser criado o Ministério da Instrução Pública e Belas Artes. Vai vigorar durante três anos e, portanto, andamos aqui numa espécie de ping-pong em que a Instrução Pública, só após a implantação da República, é que vai finalmente passar para a órbita de um Ministério da Instrução Pública. Mas o Ministério do Reino, tirando estes períodos muito concretos no tempo, teve sempre, chamou a si, todas as questões relacionadas com a Instrução Pública, que, como veremos, são questões muito mais latas do que a própria questão educacional, escolas, professores, e ia muito para além disso. Ia para as questões relacionadas com o teatro, para as questões relacionadas com os conservatórios, com o arquivo nacional, com as bibliotecas, portanto, tinham um espectro bastante de lato a questão da Instrução Pública. Em 1843, 1859, 1869, 1899, vão existir várias remodelações orgânicas dentro do próprio Ministério do Reino. Numa primeira fase, só existem repartições, cada uma das repartições com uma competência específica, mas a partir de 1859 passa a existir a figura das direções gerais. E aí passamos a ter a Direção-Geral de Administração Política, a Direção-Geral de Administração Civil, com as suas várias repartições. Portanto, uma forma de organização completamente diferente daquela que tinha ocorrido até, basicamente, 1843. Portanto, estamos perante uma instituição cuja vigência de cerca de 200 anos, como deve imaginar, produziu um conjunto imenso de documentação, documentação essa que ainda hoje em dia, e apesar dos instrumentos elaborados e inventários, ainda está, no meu entender, bastante por desbravar e bastante por conhecer, dadas as relações que existem entre, e o foco entre a Administração Central, cujo o Ministério do Reino é o pivô, e também toda a Administração Local. E, portanto, o conjunto de documentação é, como deve imaginar, o mais diversificado e o mais rico. Se eu estiver a falar muito rápido, vocês digam. Ok? Se faz favor. Só o que eu pergunto. Bom, como vocês podem ver aqui, em termos da História Custodial, em termos da forma como a documentação do Ministério do Reino começou por entrar ainda em sombendo, como eu vos disse, e aqui com estas duas incorporações de 77 e de 87, ela, portanto, vamos ter 5 incorporações, 5 incorporações aqui, e, como eu vos disse há pouco, o núcleo, o fundo do Ministério do Reino só fica encerrado com a entrada, aqui já na década de 90, da documentação proveniente da Biblioteca Nacional. Primeira incorporação, ainda no século XIX, em 1881, em que o grosso da documentação aqui entrada, grande parte da documentação vai só até 1883, portanto, esta é a primeira incorporação do Ministério do Reino. Depois, temos duas incorporações, uma em 77 e outra em 1987, uma proveniente do Ministério da Administração Interna e outra proveniente do Ministério da Justiça. A forma como a documentação entrou aqui, lá embaixo em São Bento, foi, apesar de ter guias de remessa, mas dá para perceber que a forma como a documentação esteve durante muito tempo, a forma, não direi unitária, leva a que ainda exista documentação noutros fundos que, possivelmente e quase de certeza, será a documentação do Ministério do Reino e não, por exemplo, do Ministério da Administração Interna e outra do Ministério da Justiça. Portanto, houve uma grande amálgama em termos documentais e, portanto, hoje em dia, ainda se pode encontrar em dois fundos, quer no Ministério do Interior, quer no Ministério dos Gostos Eclesiastes da Justiça, documentação, possivelmente, que seria da competência do Ministério do Reino. Depois, temos, com a extinção do Arquivo Histório do Ministério das Finanças, em 1992, toda a parte da repartição de contabilidade, que é também imensa, entrou aqui no Arquivo Nacional e veio adicionar-se à documentação já cá existente do Ministério do Reino. Até que, como eu vos digo, no final da década de 90, entra o grande bolo do chamado Arquivo das Secretarias de Estado, que estava no décimo piso da Nacional. O Arquivo das Secretarias de Estado foi um projeto criado nos anos 40 do século XX, por um senhor chamado Manuel Estevéis, que foi diretor da Biblioteca Nacional e que intentou criar um Arquivo das Secretarias de Estado. Então, parte da documentação do Ministério do Reino, parte da documentação do Ministério da Fazenda de Finanças, parte da documentação do Ministério das Obras Públicas, ele quis reuni-la todo num Arquivo das Secretarias de Estado. Só que isso acabou por não se concretizar. Acabou por não se concretizar e essa parte gigantesca da documentação esteve em vários sítios, entre eles o Convento das Trinas, aqui em Lisboa. Passou depois para o chamado Arquivo da Amora, que eram uns insufláveis, que levou a que, nos finais dos anos 70, 80, um grupo de historiadores e de arquivistas fizesse um requerimento público a exigir que o estado em que essa documentação estava era de tal maneira caótico e em risco de perder que foi feito esse tal requerimento, essa tal representação e essa documentação acabou por ser transferida da Amora para o chamado décimo piso da Biblioteca Nacional, que é do topo da Biblioteca Nacional. E, portanto, lá esteve, lá esteve, foi descrita, na altura pelo Instituto Português de Arquivos, e lá esteve durante um conjunto apreciável de anos. Até que, finalmente, nos finais dos anos 90, essa documentação entra aqui no Arquivo Nacional e, como eu vos disse, encerra-se finalmente, passados 120 anos, encerra-se o ciclo da documentação do Ministério do Reino. Portanto, passados 120 anos, toda a documentação do Ministério do Reino estava aqui no Arquivo Nacional, preparada para ser consultada e também preparada para ser descrita e disponibilizada para a comunidade. O que eu coloco aqui, em termos de âmbito em conteúdo, como vocês devem imaginar, é só mesmo um pequeno resumo. Porque o que está aqui, vocês depois podem consultar, através da folha de fundo do Ministério do Reino, que eu já vos vou mostrar, podem consultar um ec muito mais variado de assuntos. Organização e administração da Caça Real, assuntos de caráter religioso e eclesiástico, administração local, assuntos militares, polícia e segurança pública, saúde pública, instituição pública, cultura, misericórdias, uma parte não despreciente de concessão de mercês. Portanto, tudo o que é relativo a controcorações, títulos, naturalizações, hábitos das ordens militares, requerimentos de partes, tudo isso nós vamos encontrar no Ministério do Reino. Por outro lado, uma parte também não despreciente da documentação, não é só textual, há uma grande parte também iconográfica dentro do fundo do Ministério do Reino. Essa parte iconográfica pode ser encontrada através de um catálogo existente na sala de referência designado, coleção de plantas, mapas e outros documentos iconográficos, onde nós podemos encontrar, entre outros, desenhos de uniformes, de elementos da segurança pública, plantas de fábricas, igrejas, edifícios públicos, fortalezas, etc. Mas é a parte que já foi descrita de parte da documentação do Ministério do Reino e que deu naquela coleção de plantas. Existem outras plantas e outros documentos iconográficos que ainda se encontram dentro dos processos do Ministério do Reino, ainda à espera que algum investigador se vá deparar com elas e, portanto, há muitos originais, ainda pode-se dizer dentro da documentação do Ministério do Reino. Uma parte, uma questão importante é, como é que nós podemos aceder à documentação do Ministério do Reino existente no Arquivo Nacional? E aqui, tal como eu fiz em relação, por exemplo, ao caso do fundo da PIDGS, existem, no meu entender, dois tipos de instrumentos de descrição, não é? E aqui, instrumentos de descrição, podemos ter os guias, podemos ter os inventários, podemos ter os catálogos, basicamente é isso. Existem instrumentos de descrição externos e internos. E, para mim, em termos de instrumentos de recuperação externos, o que é que nós temos? Temos, tal como eu já vos disse, temos os inventários e os catálogos que os arquivistas elaboraram após o final do ciclo de vida da documentação do Ministério do Reino. Posso dizer, são instrumentos de descrição mais contemporâneos. Temos, por exemplo, o inventário do Ministério do Reino, que saiu em 1999 e que pode ser consultado na sala de referência. Se não quiserem ver, em termos de, em termos de, desculpem lá, vê se eu consigo, com o António. Desculpem, é só que o... Aqueles links não passavam diretamente, vocês desculpem, não passavam diretamente. Bom, isto é a visualização da página de fundo do Ministério do Reino, que se encontra no digitático, vocês podem aceder, seja aqui no artigo nacional, seja em vossas casas, seja onde for. E, portanto, onde aqui se espelha toda a orgânica que é aquela que está espelhada no inventário em papel do Ministério do Reino, que se encontra na sala de referência. Eu penso que a maior parte de vocês já está habituada a navegar aqui por estas descrições. Nós temos uma visualização em árvore, que é fruto da própria descrição da documentação, também, por hierárquica. Podemos, podemos... Podemos nada, porque o serviço agora não está. Mas, bom, nem vou tentar, porque já sei que o tentar agora não ia dar grande resultado. Portanto, podemos visualizar aqui, com as várias secções, ou vários subfundos, as várias secções, as várias séries, até chegarmos às unidades de instalação, que serão os links ou as caixas que a comunidade quererá consultar. E que, neste momento, e desde que a aplicação funcione, podem fazer o pedido através aqui ou através de casa. É esta a lógica. Portanto, através da base de dados digitável, ok? Depois, na sala de referência, na sala de referência, um conjunto de inventários. Alguns deles que já foram retirados. Portanto, aqui o L diz respeito a livros, não é na lógica que nós temos no serviço de referência. Temos livros, cadernetas, fecheiros. Portanto, o L 282, 497 e 530 correspondem, em grande parte, àquelas incorporações que eu vos falei anteriormente. E depois, alguns catálogos incompletos, fruto do trabalho que, ao longo de décadas, foram sendo feitos, mas nunca concluídos. E, portanto, vocês podem encontrar estes catálogos, muitos deles têm a ver com decretos, séries distintas dentro do Fundo do Ministério do Reino, requerimentos, alguns dos maços que foram entrando e que foram sendo descritos, e que, pronto, depois ficaram, por um motivo ou outro, ficaram sempre a meio do caminho. Mas que, muitas vezes, não são ainda úteis para nós recuperarmos alguma informação. É isso é que é importante. Portanto, estes são os instrumentos de recuperação externos. Depois, existem os instrumentos de recuperação internos. Aqueles que faziam parte, como nós podemos hoje dizer, do arquivo corrente ou do arquivo intermédio do próprio Ministério do Reino. E, entre eles, eu trouxe-os aqui, só porque, por exemplo, eles são um bocadinho, eles são um bocadinho, este aqui, por exemplo, é um bocadinho volumoso, não é dos mais volumosos, mas é para vocês perceberem como recuperar a informação a partir da própria lógica interna do Ministério do Reino e como eles arquivavam e como eles organizavam os processos que entravam todos os dias nas várias repartições do Ministério do Reino. Portanto, existia um livro de registro... Eu depois vocês, se quiserem vir cá a ver, isto não é também, não é muito formal e vocês depois vêm cá a ver. Existia um livro de registro de ofícios de entrada, numericamente, desde o número 1, desde o dia 1, 2 de janeiro daquele ano, até ao final do ano e a numeração era sempre sequencial. Quando chegava o ano seguinte, voltava novamente ao número 1 e, portanto, eles registavam todos os processos, eles registavam todos os processos, eu sei que, davam-lhe o número de entrada, o nome de quem emitia ou de quem enviava o ofício ou informação ou o que seja, o negócio, que é nem mais nem menos do que o resumo do assunto daquele processo, depois a data de entrada e um campo muito importante que é o andamento ou decisão. Muitas vezes o andamento ou decisão leva-nos a que um determinado processo vá parar a outra série e não na sequência desta repartição em particular. Ou então, muitas vezes eram enviados para outras instituições e, da leitura e da consulta disto, permite-nos muitas vezes saltar para outros fundos documentais, para outras instituições. Isto é muito moroso e dá muito trabalho e, como cada repartição tinha um conjunto mais vasto de competências, é preciso muitas vezes investigar durante muito tempo à procura daquilo que se pretende, portanto não é automático. E nem sempre os investigadores conhecem a orgânica das instituições. Eu estou a falar só aqui no caso do Ministério do Reino, porque todas as outras contemporâneas basicamente se regem por este tipo de atuação. Agora, daí a importância que têm não só os instrumentos que eu já vos falei, os inventários, mas um apoio por parte dos serviços de referência, um apoio ao cidadão e ao investigador de como fazer essa tal pesquisa. Porque quem se mete a consultar só o inventário, muitas vezes fica desesperado por não encontrar os temas que pretende. E, portanto, há necessidade, aí um papel fundamental dos técnicos do serviço de referência na orientação e no encaminhamento dos investigadores em relação à documentação. Claro que isto não era feito só de per si com o registro de entrada. Ele implicava que se fizesse, e eles faziam-nos muito bem, que se fizesse um chamado alfabeto ou livro índice de cada livro de registro. Esse alfabeto é um alfabeto que vai de A a Z e que, quer por nomes de pessoas, quer por nomes de instituições, quer temático, nos reenvia aqui para o livro de registro de entradas. Portanto, se eles quisessem recuperar algum processo, algum assunto, eles primeiro recorriam ao índice, e depois, porque às vezes havia assuntos que se arrastavam durante anos, ou então que eram repagados, como hoje em dia. Isto não tem nada de original. E, portanto, a feitura, a elaboração deste índice era fundamental. Imaginemos que alguém queria chegar aqui, por exemplo, os governos civis estavam sob a alçada do Ministério do Reino. E então, todos os governos civis, tudo aquilo que era remetido para a Administração Central, neste caso para o Ministério do Reino, temos aqui os distritos todos, desde Angra até Viseu. Portanto, tudo aquilo, qualquer investigador que queira fazer um estudo local sobre uma determinada região, seja ela um distrito, seja um local em concreto, pode, ano a ano, vir aqui, através dos índices, ver aquilo que lhe interessa, ir ao livro de registro, tirar o número do processo, e, à posteriori, ir ao próprio processo. Portanto, temos aqui várias fases, fases essas morosas, mas que penso que haveria interesse, por parte, aqui já estou um bocadinho amontante, mas haveria interesse, por parte, por exemplo, das instituições universitárias, fazerem uma espécie de sessões, ou uma espécie de ações de formação com os seus próprios alunos, de virem aqui aos arquivos e tomarem em linha de conta todos estes procedimentos. Eu sei que já houve universidades e cursos que tenho feito. Ultimamente, há 3 ou 4 anos, eu, pelo menos, não tenho visto grande abertura. Eu não estou a dizer, eu não estou a dizer que isto seja uma questão somente de um lado, de um lado universitário, porque também a culpa também é a nossa, também assumo-a, mas acho que era tempo de, nestes casos, das pessoas se encontrarem e de chegarem a, pronto, a Bom Porto e todos colaborarmos, quer o arquivo, quer a comunidade científica. Esse registro era só dentro da sala, quando um assunto transitava de um acordo, porque esse era um dos assuntos, não é? Está tudo aqui, fica tudo registrado. Não estava a ser registrado? Depois existiam os copiadores de correspondência expedida, muitas vezes. Nós temos os copiadores de correspondência expedida. Portanto, os originais vão estar nos sítios, vão estar nos arquivos municipais, vão estar nos arquivos dos governos civis, só os copiadores. Mas fica aqui tudo a registrar, toda a tramitação fica aqui a registrar. O foi, o voltou, o foi, o voltou, fica tudo. E o contrapasse esse ano civil. Mesmo que o ultrapasse. Muitas vezes o que temos aqui curioso é um processo, imaginemos, o 1000, e depois ver 1500. E depois tu vais avançando, 1500. Passa para o 2000. E muitas vezes é, passa para o 2 do ano seguinte. E aquilo vai engrossando, engrossando, e muitas vezes a pessoa... Isto tem o seu lado também de terrífico, porque a pessoa às vezes pensa que vai apanhar um processo naquele número, e depois muitas vezes vai parar a 2 ou 3 anos à frente, já com um processo volumoso, onde estão todos os outros processos que foram sendo aglutinados. É, 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 é isso, basicamente. E as datas extremas, as datas extremas, por exemplo. Desses livros? Desses aí, de que ainda apanharam... Não, esta data, esta aqui é só um ano, 1890. Isto é só um ano, 1890. Portanto, a partir de 1843, existem livros de registro de correspondência recebida em cada uma das repartições, consoante as competências que o Ministério do Reino tinha. E para cada livro, o problema, já agora, o problema é o seguinte, é quando a pessoa muitas vezes vem cá alguém e diz assim, quer ver um período entre 1800, espera, 1891-92. Dada a forma como a documentação entrou aqui ou não entrou, o que acontece muitas vezes é, nós temos os processos e não temos os livros de registro. Não sabemos, não sabemos, eles existiram. Só que, e o que é que isso obriga? É, obriga que o investigador tenha que ver, muitas vezes, mil e tal processos num determinado ano, onde tem tudo e mais alguma coisa. Não pode fazer a seleção do... Não pode. Isso obrigaria, mas se disseram no mundo da fantasia e no mundo da ilusão, a termos de descrever de processo a processo, documento a documento. Portanto, eu dou sempre o exemplo daquilo, ainda nos anos 90, de ter visto... nós muitas vezes não temos cão, caçamos-se com gato, não é? Teve cá um investigador indiano, por acaso era indiano, que esteve durante, eu não sei, durante uns 5 ou 6 meses, todos os dias, discretamente, não havia, já havia o inventário, mas não havia os livros de registro, e ele teve a ver, maço a maço, durante 5 ou 6 meses. Ele encontrou o que queria, ele fez o seu trabalho. Há muita gente que desespera com uma vinda aqui, e às vezes nem sempre a forma como a documentação está ou não está organizada, ou como entrou aqui, permite que as pessoas se dêem ao luxo de, numa primeira investida, encontrarem tudo aquilo que querem, não é? Portanto, isto, mas isto é só um à parte, é só um à parte. E como vos digo também, em termos de instrumentos de recuperação internos, isto que eu vos estou a dizer aqui é um cheirinho, entre aspas, dos instrumentos de recuperação interna que o próprio Ministério do Reino tem, ok? Eu, pronto, e eu não estou a ir para períodos mais recuados. Isto aqui também é um bocadinho redutor, é um bocadinho redutor. Mas eu, antes de falar isto, basicamente, ou com outros fundos documentais, o que é que é isso, é a relação com outras instituições, não é? Eu podia estar aqui com folhas e folhas e folhas disto, em termos de relações de dependência ou de interdependência com outras instituições. O que eu queria fazer aqui, é porque isto não, vamos lá ver, o trabalho de organização da documentação do Ministério do Reino, como é evidente, não aparece aqui no século XX, assim, e depois houve aqui um ou dois carolas que fizeram um inventário, não sei o quê, não. Há todo um trabalho, há todo um trabalho prévio, todo um trabalho que remonta até ao século XIX, de organização dessa documentação, porque eles chegaram à conclusão, mas temos aqui uma instituição, com esta dimensão e com estas funções todas, como é que nós vamos organizar isto, de forma a que depois possamos recuperar a informação. E, uma das pessoas a quem, postumamente, já o fizeram, neste caso o Dr. José Subtil, na altura, quando o fez, Dr. José Subtil, professor da Universidade Autónoma de Lisboa e historiador, especialista em História das Instituições, ele acabou por descobrir, entre aspas, um senhor chamado Pedro de Alcântara Rolim, que foi um dos grandes organizadores, um dos grandes dinamizadores da própria organização da documentação do Ministério do Reino. O senhor Pedro de Alcântara Rolim, tal como outras pessoas à época, esteve a trabalhar, pode-se dizer, no Ministério do Reino, durante praticamente 40 anos. E fez um trabalho extremamente meritório e que, ainda hoje, nos é bastante útil. E, então, eu vou-vos mostrar, se vocês quiserem, podem ver, um chamado Sistema, chamava ele Sistema dos Papeios do Arquivo, 1808, pouco tempo depois de se ter dado o final da primeira invasão francesa. E, então, o senhor Pedro Alcântara Rolim, eu não vos creio, mas sabe muito, mas eu vou-vos ler, que ele diz, Sistema que regula a divisão e colocação dos papéis do arquivo desta Secretaria de Estado dos Gossos do Reino, organizado na época da restauração da monarquia, no ano de 1808. Diz ele, restaurada a monarquia portuguesa, pela decisiva e gloriosa Batalha do Vimeiro, ganhada sobre as armas francesas, com o auxílio das tropas britânicas, no dia 21 de agosto de 1808, formando-se, então, uma nova época, marcada pela Providência, para continuar o suave, peço desculpa, o suave governo do Príncipe Regente de Nossa Senhora, que havia sido deposto, no infausto dia, 1º de fevereiro do referido ano, pela perfidia e ambição do usurpador da Europa, cujos exércitos invadiram estes reinos no ano de 1807, restituída, felizmente, à regência que sua Alteza Real deixou estabelecida, quando se retirou para os seus Estados do Brasil, no sempre-memorável e saudoso dia, 29 de novembro do dia-ano de 1807, principiou também o giro dos negócios, segundo a direcção do Governo legítimo. Os papéis, porém, deste Ministério, iam a formar um novo arquivo, e pedia, a boa ordem, que este mesmo arquivo tivesse um arranjo metódico, de tal forma que, servindo de regra para o futuro, se estabelecessem, no seu princípio, as bases em que ele se havia de constituir. E como os negócios da repartição do reino não só são muitos, mas também muito diferentes, compreendendo a extensão do seu expediente tudo quanto é matéria de graça e justiça, era necessário formalizar um sistema que regulasse os mesmos negócios por classes e distribuísse as suas matérias por divisões. Portanto, isto é muito o espírito daquela época, não é? Dos sistemas de classes, o espírito iluminista da organização. Esta classificação e distribuição é a que se mostra organizada pelo método que pareceu o mais próprio e o mais simplificado que foi possível. Tendo-se em vista a grande ocorrência dos objetos gerais, em que se divide à administração pública naqueles ramos que competem a esta Secretaria de Estado, classificados os papéis pelo modo que vai indicar no sistema e tendo as classes respectivas das suas competentes divisões, se na continuação dos tempos for necessária mais alguma, ela não poderá adicionar-se, sem alterar em nada esta regularidade, assim como é também subjetível de acrescentamento qualquer outra divisão em cada uma das referidas classes. O bem do serviço me conduziu a um semelhante trabalho, que foi unicamente inspirado pelo zelo e continuado com os desejos que sempre tive de acertar. Pedro de Alcântara Pereira Rolim. Portanto, este senhor há que tirar uma bem-vinda. Eu vou-vos passar. Vocês vejam. É um trabalho extraordinário, porque para além da própria divisão, ao enumerar as próprias instituições, ele está a fazer uma história institucional com a criação, as datas de criação das várias repartições que estavam na alçada do ministério do Reino, ou que se correspondeu com o ministério do Reino. Portanto, é um trabalho que eu penso que até deveria um dia ser publicado. Eu penso que um dia deveria ser publicado. Bom, e portanto, perante isso, esta parte que vocês vão ver, essa parte que vocês vão ver, tem em vista os livros e esta parte, também foi ele que fez, tem em vista a parte, aliás, esta é da comunicação russa e esta é dos livros. Qualquer um destes livros pode ser consultado na sala de leitura porque tem uma cota específica. Portanto, não é instrumento de bastidores, é um instrumento de consulta pública da comunidade. não está nos índices. Não, não está nos índices. Tem que se pedir ao depósito. Bom, eu agora, é assim, teria todo o gosto, uns mais ou menos, de estarmos aqui, cada um deles a dizer-vos em que, mais ou menos, mas isso não é para aqui que vem ao caso, em que século é que foram criadas as instituições, em que âmbito é que elas foram criadas e qual a dependência do Ministério do Reino, mas o que eu vou fazer aqui é só enumerá-las, algumas. A Casa das Rainhas, a Casa Real. Paulo, Paulo, se nós quisermos dizer isto, porém, o Ministério do Reino... Livro X. Livro X. Colégio dos Novos, Conselho de Estado, Conselho de Guerra, Conselho da Fazenda, Desembarro do Passo, Intendência Geral da Polícia, Mesa da Consciência e Ordens, Ministério dos Negócios e Ministérios da Justiça, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Realmeza Sensória e and so on, and so on. Portanto, podíamos estar aqui, todos estes, toda esta documentação encontra-se aqui no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, alguns com inventários próprios, outros com outro tipo de instrumentos, mas aos quais pode aceder à documentação. Outras instituições com documentação relativa ao Ministério do Reino. A partir daquilo que eu vos disse há pouco, não é? Com a sucessiva perda de competências por parte do Ministério do Reino, elas foram para a órbita, portanto, de outras instituições e, portanto, vamos encontrar no Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas toda a documentação do Ministério das Obras Públicas a partir de 1843, a partir de 1843, no Arquivo Histórico Ultramarino, que hoje em dia faz parte aqui do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no Arquivo Histórico Parlamentar, no Arquivo Histórico Militar, no Arquivo Histórico Diplomático, nos Arquivos dos Governos Civis, nos Arquivos dos Camarários, nos Arquivos das Camas Municipais, nos Arquivos de alguns, das Juntas Freguesia não, porque esses estão nos distritais, mas é um autêntico, é um leque de documentação que pode ser consultada, em paralelo à consulta aqui no Arquivo Nacional, pode ser consultada aqui nestes locais. E espero não ter sido muito, muito genérico, e estou aberto às vossas questões, dentro daquilo que eu conseguir. Sim, eu, depois de vocês colocarem as questões que queiram, eu ia-vos convidar a vocês virem aqui ver, porque isto é muito pesado, ia-vos convidar aqui a ver estes livros. Comentação mais antiga deste fundo, apareceu alguma coisa, e outra coisa também, aquelas cadernetas incompletas, aqueles catálogos que estão incompletos, o que está incompleto é a parte mais antiga, eu aqui sou a parte interessada, porque interessa-me sobretudo antes do XIX, ou é da parte mais recente? Não, o que está, as cadernetas, aquilo que nós vimos há bocado das cadernetas, é a parte mais antiga. É a parte mais antiga. Agora, as cadernetas, o que é que elas refletem? A documentação, a documentação avulsa, que muitas vezes é fácil quando ela está identificada pelo nome da instituição. Imaginemos, a correspondência com o desembarro do passo, vocês querem consultar algo sobre o desembarro do passo e vão lá que eles maçam concreto. A questão é que existem ainda, por descrever, um conjunto que eu não consigo mensurar, de caixas com as designações antigas de, por exemplo, negócios diversos, designações diversas e isso necessitava, isso necessitava, sem dúvida, de um tipo de tratamento específico, mas isso todos os fundos necessitavam. Existem todos os fundos, as séries designadas por negócios diversos ou outra coisa parecida. São sempre. E no Ministério do Reino eu sei que existe, tem um conjunto que é bastante importante, tal como, por exemplo, eu falei-vos nisso na anterior sessão, na documentação do Ministério dos Nossos Eclesiais da Justiça, que esse sim, esse sim é um grande mundo, por exemplo, para aquilo que é um grande mundo por desbravar. Por desbravar não só pelos arquivistas, como também pela comunidade científica. Portanto, existe um conjunto de documentação que está identificado a um nível, imaginemos, de série, nós sabemos o que é que existe, mas depois em termos de documento a documento nós não sabemos o que lá existe. Por exemplo, tu falas em documentação antiga, há uma série que vai também de 1740 a 1833, que é muito pouco solicitada da parte do Ministério do Reino, que é a série de requerimentos, que é uma série que é composta por cerca de 300 maços, organizados por ordem alfabética do primeiro nome, e muito pouca gente solicita essa documentação, porque são requerimentos, é o termo, requerimentos. Depois, o sumo, os conteúdos que lá estão, dentro dessa série, é o mais vasto possível. É o mais vasto possível. Por exemplo, questões relacionadas com a administração local, questões relacionadas com concessões de mercês por remuneração de serviços, é uma coisa esmagadora. E, portanto, muitas vezes nem sempre aquilo que está, aliás, é só aquilo que muitas vezes nos aparece logo à vista, é que as pessoas investem na investigação, esquecendo-se que muitas vezes, por estas séries tipológicas, tipo requerimentos tal ou decretos, muitas vezes podia responder a questões que são levantadas pelos investigadores. Esses requerimentos, por ordem de nome, seja pessoal, seja institucional. Seja pessoal, seja institucional, seja temático, aparecem, é como vos digo, aparecem aí no Ministério do Rato. E vamos recuperar, como vos digo, o terremoto tem as costas muito largas, mas ao mesmo tempo, foi verdade. Aconteceu mesmo o terremoto e aconteceu que grande parte da documentação foi mesmo varrida. Mas, por um motivo ou por outro, nós vamos encontrar, por exemplo, nesta série de requerimentos, documentação anterior a 1755, e que muitas vezes se possa pensar que podia ter desaparecido. E vamos encontrar, eu só estou a focar-me nesta série de requerimentos. Mas não é só um maço. Um maço? Assim, com essa parte mais antiga. Ah, não, não. Parece-me que só visitei um maço ou dois. Foi. O problema é assim, o problema é, e aí, é uma duplicidade. O problema é não haver uma descrição, processo a processo de documento, levar as pessoas a verem o catálogo ou o que seja, e a pedirem só aquele documento e saberem que lá está. Outra é, muitas vezes, o desconhecimento por parte da comunidade científica de investir neste tipo de documentação. Mas, pronto, agora voltava outra vez à mesma questão. Paulo, como pacuei, por exemplo, no âmbito e conteúdo, colocou, portanto, a administração da Rádio Mundial, ação de especialidades, cultura, é possível chegar aqui por algum índice ou não? Então, daquilo que está feito, daquilo que está feito, eu não trouxe aqui, mas daquilo que está feito do inventário do Mistério do Reino, existe um índice, mas o índice do inventário, que é uma coisa completamente distinta. É uma ajuda, não é? Existe o índice daquele inventário, onde aparece o termo Casa das Rainhas, remete para a página tal, onde está a Casa das Rainhas, maço x, 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 tal, 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 tal. Existe esse instrumento. Agora, não existem instrumentos finos, mais finos, feitos por nós, que nos levem a chegar àquilo que nós queremos. Daí a importância dos dois instrumentos internos. Daí a importância para o século XIX. Estes instrumentos internos são eles muito finos. Eu sei, Rita, que a questão da investigação, a tua, é mais recuada. Mas, por exemplo, imaginemos que alguém queria fazer uma pesquisa, uma monografia ou o que seja, sobre Câmara de Lobos. E é a partir daqui, ano a ano, que a pessoa vai à letra C, ou vai à letra G, Governo Civil da Madeira, e vamos lá encontrar tudo aquilo relativo às áreas de competência do Ministério do Reino, sobre Câmara de Lobos. E, portanto, nós não encontramos isso nos inventários que estão na sala de referência, mas vamos nós encontrá-los, enquanto leitores, nos instrumentos criados pelo próprio Ministério do Reino. E não há muitas lacunas de anos? No século XIX não há. No século XIX não há. Isso eu posso garantir. Há áreas em que estão mais desguarnecidas, terá, de certeza, alguma razão. Por exemplo, a área da chamada Instrução Pública tem bastantes lacunas. Tem bastantes lacunas. Toda a parte do ensino primário, ensino secundário, ensino universitário, estava na alçada do Ministério do Reino. E, portanto, a história da educação em Portugal, ou do ensino em Portugal do século XIX, tem obrigatoriamente que passar pela consulta da documentação do Ministério do Reino. Porque a documentação que existe no Arquivo Histórico do Ministério da Educação, e que está a um nível de acesso, às vezes, não muito fácil, já é posterior. Já é mais do século XX. E, portanto, eu estou a citar aqui a educação, como podia citar aqui o teatro em Portugal, como, por exemplo, falta-nos documentação da Inspeção Geral de Teatros. A Inspeção Geral de Teatros estava na alçada do Ministério do Reino. Nós temos, nós recuperamos aqui o que entra aqui no Ministério do Reino, mas toda a correspondência trocada com o Inspector Geral dos Teatros, a censura a peças, por exemplo, que existia, não foi só no século XX que ela começou a existir, ela existia censura às peças de teatro, não é? Nós não conseguimos encontrá-las, muitas vezes, no Teatro de Dona Maria. Teríamos que encontrá-las aqui. E falta-nos a documentação da Inspeção Geral de Teatros. Onde é que para? Ainda há coisas por descoordinar. E elas, mais ou menos, ano após ano, elas vão aparecendo. Mas, às vezes, é muito gradual. Então, por exemplo, quando é a simplicia de Estado, um dos nossos exigentes, e justiça, e eu não consigo entender aquilo. Pois, por... Então, não estou só a seguir também. Eu acho... Apesar de ser já mais recente, interessa-me... É mais recente. É mais recente. É mais recente, mas há referências sempre a questões posteriores. Sim. Eu só encontrei uma situação, pois é. Mas aqui... É... O tipo não... 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 Não é explicativo. Não é explicativo. Pois não aí. Eu sei. É mais recente. É preciso sempre consultar-me os testes. Como é bom? Nós estamos aqui numa sessão sobre o Ministério do Reino. Já houve uma sobre a seguir chegando aos nossos eclesiastes da Justiça. Sim. Mas eu podia voltar e falar com uma forma como é que entrou aqui, como é que deixou de entrar. E... Agora... Realmente é uma dor. É uma dor. É uma dor. É uma dor. Pode ser que um dia haja, o mais depressa possível, que haja um projeto conjunto. Pode ser. Um projeto conjunto. Portanto... Com entidades externas para que se consiga fazer mais um bocadinho de luz em relação às segredes de sábios e aos nossos eclesiastes da Justiça. Que é... Que é... Que é... Eu costumo sempre comparar com a chamada África do Fernando Pessoa, porque aquilo... Estão sempre a aparecer coisas novas e... Pronto. E interessantes. Mas pronto. Mas aí é diferente. Porque tu aí nem consegues ter. Um instrumento de inscrição com um índice de ferramenta para... Aí tem que passar sempre... Penso eu... Muito... À falta de instrumentos... Tem que passar sempre... Ou... 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 Ou isso... Ou isso... Ou... Ou o contato com os técnicos. Ou o contato com os técnicos que possam encaminhar com mais ou menos clareza para a documentação que se pretende. Aí é... Aí é... O diálogo com o técnico e o arquivista é fundamental. Tal como é na maior parte das outras coisas. Não é? E pronto. Também é... É neste espírito. Muito bem. Se eu falo que escutou-me em referências, ainda só tem que perguntar se relativamente às invasões francesas, se há alguma documentação autónoma relativamente a esta ou não? Não. 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 Existem adentro da sequência... Da sequência de... 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 De tramitação... Falta os documentos franceses. Exato. Eles existem. Aliás, o período em que... Por exemplo, o Jumont FK, não é? Chama-se Secretaria de Estado dos Negócios Interiores. A designação muda por completo. E nós podemos ver, por curiosidade, nós podemos ver a correspondência escrita em francês. Está registada. E muitos dos registros, alguns dos registros à posteriori, foram arriscados. Portanto, depois dos franceses terem voltado para o seu sítio, os elementos, portanto, que depois fizeram parte do conselho aqui de regência, não só em termos do Ministério do Reino, portanto, dedicaram-se a arriscar e muitas vezes a apagar por completo. Portanto, muitas vezes os registros não se conseguem perceber. Portanto, e está aí. Está aí o testemunho. Está aí o testemunho da presença francesa aqui em Portugal. Só que ela está, depois, é disseminada por todos os outros fundos. Não há uma parte dita francesa. Não, nós encontramos isso, mas temos que deixar os negócios eclesiásticos no Ministério do Reino, se possível no Conselho de Guerra. Mas ela existe, claro, como é evidente. O que é que eu percebo que é uma situação que me preocupa e que nunca consigo localizar? Nem mesmo neste fundo das obras públicas, que são as plantas dos edifícios religiosos. Os edifícios religiosos. Os edifícios religiosos. Ah, sim. Sim. E ali existia sempre uma planta, isso é doméstico de obras, ou mais claro, que é arquiteto, que ganhava, digamos assim, no caso, por exemplo, das regiões autónomas, isso acontecia. E depois vinha para o Reino, para ser aprovado. Havia uma cópia. E depois voltava, com algumas correlações do Reino, é dizer, que esta é a relação de desenvolvimento assim e assim, e voltava para os seus desenhos. E depois era ainda feito um desenho que entregaram ou poderem. E estamos a falar em século XIX? Mesmo, exatamente, pode ser sem razão, e logo não temos planta. Aquela coleção de plantas, eu penso que, eu sou sincero, aqui já não é a minha praia, mas, mas, eu penso que há uma coleção de plantas que estava no ex-artigo Histórico do Ministério das Finanças, cujo capital que está lá no serviço de referência, faz a encontrar aí uma enormidade de plantas de instituições religiosas. E quando é? Aquela coleção de plantas do ex-Mistério das Finanças, é uma questão... Ah, das Finanças. Das Finanças. Ou assim, das Obras Públicas, se é grande, não é mal. Não, não. É assim, vamos lá bem. Em termos de memórias descritivas desses edifícios, há que... Desculpem, já estamos a extravasar do... Há que ver a Intendência das Obras Públicas, criada ainda com o Pombal, e que vai até a criação do Ministério das Obras Públicas, cujo o índice, ou cujo o inventário está também na referência. Memórias descritivas dessas, o material utilizado, os custos das obras, pode ser encontrado... Agora eu não sei, é se está a um nível puramente daqui da região de Lisboa, se vai para... O que só encontrei agora um documento com a descrição, sem plantas, sem descrição, bastante permissão, foi no arquivo das Finanças, do Tribunal das Finanças. Sim. Mas aqui, aqui? Não. Ai lá. No próprio Tribunal da Finanças. Ah. Pois, a documentação está disseminada, como é evidente... É muito estranho. Quer dizer, é estranho no sentido que existe muito mais do que o desenho. Sim, 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 sim. Eu isso não te consigo responder. Só te consigo responder é, daquilo que eu conheço, memórias descritivas, 1760 e tal até 1850, e a Intendência das Obras Públicas. Pronto. Temos cá. Toda a outra parte das plantas, elas podem estar disseminadas por todos os outros fundos, incluindo a Seteia de Estado dos Gossos e Guiais da Justiça. Pode estar no arquivo histórico do Ministério das Obras Públicas... É, às vezes é complicado. Posso só pedir que volte a mostrar aquele slide das outras instituições? Obrigado. Com documentação. Aqui? Ah. Sim. Mas isto, como vos digo, é só um resumo de onde teremos encontrado. Isto é só um resumo. Isto é o número. Isto é o número. Isto é o número do oficio. A Stephanie B. esta súmula isto foi um resumo daquilo como é evidente do Ministério do Reino ela vai ficar na internet qualquer dúvida como eu costumo dizer sempre qualquer dúvida que vocês tenham pode ser remetida para o mail oficial penso que vocês conheçam ou então sendo para o mail oficial ela depois é reencaminhada ou para mim ou para outro colega e eu terei todo o gosto em vos responder Obrigado 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 pela vossa presença e é o problema